Este emigrante natural de Vila da Feira vive entre duas riquezas, o brilho das pedras brasileiras e a beleza da praia de Copacabana, uma das mais famosas do litoral do Rio de Janeiro. E é neste belo cenário que Joaquim Moreira escolheu para montar sua loja. Você tem uma loja em um dos melhores pontos a nível de turismo do Brasil. Como é que é a afluência de portugueses aqui na tua loja? Atualmente tem muito turista português aqui no Brasil. Os portugueses de hoje que fazem turismo são os bons clientes. Aliás, são os melhores clientes da Europa. Você chegou em Copacabana numa época completamente diferente de hoje. Como é que era Copacabana naquela época e como é Copacabana hoje? São duas Copacabanas diferentes. Eu peguei Copacabana quando ainda não tinha feito, tinha duplicado. Eu me lembro da obra que foi feita pelos portugueses, que vieram aqui alargar a praia e fizeram essas duas pistas que temos aqui. Eu ainda me lembro da praia de Copacabana, que era uma pista sólida. São épocas diferentes, momentos diferentes. Moreira não reclama dos negócios. Segundo o Instituto de Gemas e Metais Preciosos, o ano de 2006 foi precioso para o setor joalheiro, que teve um crescimento de 35% nas exportações. Isso por causa do aumento da cotação do ouro no mercado internacional e da fama das gemas brasileiras. Em termos de joias, o Brasil é melhor do que Portugal? Ou o Portugal é melhor do que o Brasil a nível de designer, a nível de variedade? Qual que nos dois países você acha que é melhor? São coisas diferentes. Portugal tem um estilo e o Brasil tem outro estilo. Então o Brasil trabalha mais com as suas pedras e Portugal trabalha mais com o ouro. Então são dois estilos diferentes. O modo como atende aos clientes só confirma porque os portugueses têm fama de bons comerciantes. A trajetória profissional de Joaquim Moreira começou no ano de 1959 no Brasil. Eu comecei com 17 anos, como eu falei quando cheguei no Brasília, comecei como garçom. Aí depois eu fui de garçom para a Cepametre e fui para o Leme Palace. Eu comandava, com 22 anos, eu comandava toda 36 funcionários, 5 metros e garçom, escopeiros, toda com 22 anos. Então foi uma época realmente muito marcante na minha vida e que eu cresci muito ali e aprendi muito. Como é que foi esse choque de você chegar aqui no Brasil, vindo de uma aldeia e chegando numa cidade como o Rio de Janeiro? Foi muito difícil para mim, foi muito difícil. No início eu não conhecia ninguém aqui, então foi muito difícil. No início eu me arrependi muito, sofri muito. Mas depois eu fui superando todos esses problemas, essas dificuldades. Eu queria vencer, então eu procurei estudar. Quando olha para trás, Moreira se sente realizado. Hoje concilia a gastronomia com a venda de joias. O que o Brasil te deu e o que o Brasil te tirou? O Brasil me deu tudo o que eu tenho hoje. Tenho dois filhos maravilhosos, tenho a minha família, enfim. E não sei, o Brasil me tirou, acho que não tirou nada. Acho que tirou a... Sei lá, houve o sofrimento quando eu cheguei aqui sozinho, porque é muito difícil. Um menino com 17 anos chegar numa cidade destas, não é brincadeira. Eu vi muitos meninos, mais ou menos da minha idade, se perderem aqui. Mas eu sempre tive aquela coisa de lutar, lutar. Então, lógico, eu não perdi, acho que eu só ganhei e vim para o Brasil. Para os teus filhos, como é que é a ligação dos teus filhos com Portugal? Eu passei, tentei, levei eles. Eles foram duas vezes lá, quando eram pequenos, mas depois eles foram crescendo. Eu já ia sozinho, eles não queriam. É porque eu sou da aldeia, então eu sempre que eu vou lá, como eu falei anteriormente, eu fico na casa que eu nasci, eu sempre fico na casa da minha família. E para eles, aquilo ali, eles gostavam mais de ficar aqui na cidade. Então, quando eles foram pequenos, eu odeio. Para Joaquim Moreira, a escalada da violência não faz o Brasil de hoje o melhor destino para se emigrar. Hoje o Brasil é diferente do que era há 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos violência, temos as oportunidades, já não são as mesmas, que eram há 40, 50 anos atrás. Hoje eu acho que para começar seria mais difícil. Violência à parte, não foi somente o ouro e os diamantes que encantaram os nobres portugueses vindo da corte. Também as ametistas, os topázios e as esmeraldas tiveram um papel de destaque na confecção das joias. Joaquim Moreira sabe que as pedras brasileiras fizeram o glamour e o luxo de mulheres do mundo inteiro. Portugal é um país tradicional, tem um bravo povo. E o Brasil é um país das oportunidades. E bem para os portugueses, porque somos muito bem acolhidos aqui. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.